Alô, alô, Muriahé! Dia 9! A gente tá de volta ao Alto da Serra, em Pirapanema, pra matar saudades, levar muita música popular boa, nosso novo CD, então garanta já o seu ingresso, tá bem? Produção da Miriam, participação super especial do Alessandro, super tramp, você não pode perder, viu? Dia 9, no Alto da Serra. Até lá! Falou! Tchau!